Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Augusto Rock e no vídeo de hoje vamos falar a respeito do meu top 3 headsets priorizando o microfone dessa vez, tá bom? Anteriormente eu já postei pra vocês aí o meu top 3 priorizando o conforto e dessa vez vamos analisar então o meu top 3 priorizando o microfone, tá bom? Esse vídeo é totalmente autoral, não tem vínculo nenhum com alguma marca e nem com alguma das lojas parceiras é simplesmente analisando os headsets que eu já testei aqui no canal e trazendo assim um resumo pra vocês desses três modelos a gente vai analisar então o melhor até 150 reais, o melhor até 200 e o melhor até 350 reais que se você ainda não viu aqui no canal, eu fiz o meu top 5 sobre essas três faixas de valor, tá bom? Então confere aqui nos cards ou aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar linkado pra vocês, tá bom? Então é isso, vamos passando pro vídeo, mas antes, roda a vinheta! É isso aí galera, como eu falei pra vocês, então vai ser um vídeo mais enfatizando a questão do microfone mas eu vou deixar também um resuminho bem básico aí pra vocês a respeito de áudio e também do conforto, tá? Isolamento acústico e tal, da parte de estética Entretanto, se você quer conferir o vídeo completo, o review completo do modelo que você mais gostou dentre os que eu citei aqui nesse vídeo, tá aqui na descrição do vídeo também o link pra vocês analisarem o meu review completo, beleza? Então começando pelo melhor microfone que eu encontrei até o valor de 150 reais dentre os headsets que eu testei, tá? Não é sobre todos os headsets o primeiro lugar ficou com o Onicuma X4 ele que, sem sombra de dúvidas, é um dos melhores headsets que eu já testei aqui no canal principalmente analisando aí os de até 150 reais ele até ficou com o primeiro lugar porque o microfone de fato entrega uma boa qualidade tem muito headset nessa faixa de valor aí de 150 reais que poderia estar ocupando esse lugar também entretanto, eu decidi colocar o X4 aí da Onicuma porque ele, num todo, entrega uma qualidade muito boa em tudo, tá? Mas analisando principalmente aqui o microfone ele entrega um microfone bem limpo, com bom áudio, um bom volume que pra você que está priorizando o microfone é porque você provavelmente quer ter uma boa qualidade na cal ou porque quer gravar conteúdo no YouTube abrir suas lives e não tem ainda uma condição pra pegar aquele quadcast da HyperX, né? aquele microfone vermelhinho e quer utilizar o próprio microfone do headset até pra ficar um pouquinho mais simples e mais direto ali pra você estar manuseando durante a live e galera, esse microfone do X4 vai te entregar uma qualidade excelente se você não quiser utilizar os filtros que geralmente eu cito em vídeo, né? que até tem o meu tutorial aqui pra vocês que quiserem conhecer de como configurar um microfone é o X4, tem uma qualidade muito, muito boa quando utilizado ali com filtro de ganho, filtro de ruído e, sem sombra de dúvidas, você vai ter uma qualidade muito, mas muito satisfatória e vai agradar demais aqueles que te ouvem, tá bom? na questão de áudio, ele entrega um bom áudio também com um bom volume e um grave bem presente, tá? pra você que curte um grave, tá? bem bacana e no agudo ele vai entregar uma boa qualidade também porque o volume dele é um pouquinho acima da média pra essa faixa de preço então tá bem bacana, tá? na questão de conforto e isolamento acústico ele é bem confortável, você não vai ter muito problema com isso, tá? e o isolamento acústico dele é bem positivo e por último vamos falar do microfone que neste momento eu estou utilizando o filtro de redução de ruído em menos 50 decibéis e o filtro de ganho em 5 decibéis através do software OBS Studio ao qual eu realizo a gravação aqui do microfone no PC analisando agora então o melhor na questão de microfone até 200 reais não poderia ficar com outro senão o KP491, né? da KINUP ele que já está custando na faixa de preço de 180 reais em média tem uma qualidade muito, mas muito boa de microfone se assemelhando ou até superando o meu microfone condensador o BM800, tá bom? ele com certeza vai te agradar demais porque é um microfone bem limpo com a voz bem nítida, bem clarinha meu, parece que você está conversando pessoalmente e isso agrada demais na questão de gravação de conteúdo principalmente esse com certeza é um headset que eu priorizaria se eu tivesse com essa grana de até 200 reais querendo investir em um headset com um microfone pra gravação de conteúdo porque de fato ele entrega uma qualidade muito, mas muito boa tá bom, pessoal? até porque ele tem uma qualidade de áudio muito, mas muito boa também ele foi o meu top 1 aí nos headsets de 151 a 200 reais e esse headset é sensacional tendo um isolamento acústico muito bom e também a questão do conforto, tá? a minha avaliação geral está aqui na descrição o vídeo completo, tá bom? confira se você está com gostinho aí de caro mais desse headset semelhante do headset que a gente conferiu no último vídeo mas cara, de estrutura, de acabamento, de qualidade, de espuma aqui cara, fenomenal e é isso aí, então vamos pro nosso top 1 de headsets priorizando aí a questão de microfone no valor de 201 até 350 reais que fica pro H18 da Motospeed que ele não foi o meu top 1 até o valor de 350 reais foi sim o top 2, tá? ele perdeu a posição ali pro H2018U da Havit até por conta de algumas questões que vocês podem analisar e conferir o vídeo completo lá do meu top 5 depois desse vídeo aqui, tá bom? mas resumindo o H18 tem uma qualidade de áudio muito, mas muito boa do microfone porque é bem limpinha assim como o KP491 mas eu acredito que ele tem uma qualidade assim até melhor, né? no contexto geral porque ele em si é muito bem trabalhado o microfone dele é muito positivo você não precisa praticamente nem mexer nele ele de fábrica já é muito, muito bom mesmo sem até o software se tivesse seria melhor ainda pra você ter mais opções ali de configuração mas se você quiser dar um ganhozinho ou se você achar necessário de qualquer outro tipo de filtro pra gravação de conteúdo vai fundo aí que ele vai te entregar ainda mais a respeito de microfone, tá? é um headset que, meu eu abri live até nos períodos que eu estive com ele aqui eu passei acho que em torno de 15 dias com o headset H18 e ele foi o que eu mais gostei dos headsets da Motospeed foi o que eu fiquei mais tempo utilizando e testando porque de fato agradou demais ele tem um ótimo isolamento acústico um ótimo conforto e um áudio sensacional é imperdível o review que eu fiz desse headset e vocês podem conferir também aqui na descrição do vídeo e agora vamos passando então pra análise do microfone que como vocês podem notar tem uma qualidade muito mas muito boa por isso até que eu tive uma tranquilidade de estar escolhendo esse headset pra fazer live e substituir aqui o meu BM800 então tá aí pessoal esse foi um vídeo bem resumidinho pra vocês e com certeza qualquer um desses modelos que você adquirir pensando bem aí na questão sua financeira tá se você tá com 150 reais pode ir no X4 se você tá aí um pouquinho mais até 200 reais vai de KP491 e se você já quer investir trezentão aí vai de H18 da Motospeed que você não vai se arrepender e eu tenho certeza do que eu tô falando qualquer um desses headsets que você adquirir você não vai se arrepender porque entregam na questão de microfone uma excelente qualidade pode confiar e de quebra ainda os três que eu citei aqui também tem uma excelente qualidade de áudio, conforto estética também são muito bonitos e meu vai fundo em qualquer um desses três headsets que vocês não vão se arrepender tá bom pessoal então é isso espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo esse vídeo é totalmente autoral como eu já disse e eu espero muito que vocês deixem aqui nos comentários a sua opinião sobre esses três modelos ou qual vocês acreditam que deveriam ocupar aqui o lugar desses headsets que eu citei tá bom então é isso pessoal se vocês gostaram desse vídeo já deixa o like se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação dos próximos vídeos fiquem com Deus um abraço e fui e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri